Se tem uma coisa que eu tento mudar todos os dias, é a minha palheta de cores. Eu quero tentar usar outras cores, sem ser preto. Sair sempre preto. Mas no final, o preto sempre vence. Se não tivesse um preto, eu não sei o que seria de mim. E vê só o que me aconteceu agora. Eu tô aqui com a minha mala, trouxe roupa de todas as cores. Trouxe uma calça super, hiper, mega na moda. Pra colocar, enfim. E já me estressei aqui logo cedo. Eu tô aqui com a granchinha na lixa do estopolo, pô. Então, vem que não tem. Bom dia. Pra vocês verem. Essa calça, novinha, acabei de tirar a etiqueta. Ó, lá da Damian, inclusive. Nunca usei. Aí eu ia usar ela hoje. Com essa blusa, aquela da loja da Dani. Rosa. Certo? Ok. Aí a calça ficou folgada na cintura. A blusa não engomou direito. Aí ia usar essa roupa que eu tô. Com esta blusa maravilhosa que eu ganhei do meu amigo. Só que essa bendita peça. Passou na minha cabeça. Só que não entrou nos meus braços. Aí eu tava vendo aqui que o tamanho dela é P. Ah, Pauline. Mas aí hoje eu vou tirar meus pontos. Se eu usar ela, eu não tenho que tirar essa blusa. Então eu vou usar maquiagem. Isso aqui, a desmantela toda de maquiagem. Aí trouxe essa peça aqui. Sendo que essa peça tem que usar sem sutiã. Sem sutiã e eu não posso tirar o sutiã cirúrgico ainda. Essa aqui também. Aí a sorte. Que manhã tem essa blusa preta. Que comprou ontem, por sinal. Aí eu peguei emprestada a blusa preta da minha mãe. Pra usar ela hoje. E como eu vou ficar mais um dia junto, eu só vou ter que comprar roupa. Porque eu inventei. De trazer as roupas tudo certinho. Os looks tudo montados e tal. E pra completar. Pra completar. Botei uma tamanca no pé. Essa tamanca deu o cão de saruê. Essa tamanca só feia de ver meu pé. Ô moleque que sofre essa moleque. Improvisou o look de hoje. Deixa eu dar uma maquiada aqui. Eu vou comer rapidinho. E mostra a vocês o que eu tentei fazer aqui. Mas essa calça que eu tô, vocês vão amar. Tenho certeza. Enfim. Pera aí, ainda viu? Essa touca é tua? É não. Porque uma touca dessa aqui é broxante. O camarada dorme. Não é boa? É boa? É broxante. Broxante. Aí depois você usa um negócio desse. Seu marido lhe deixa. Você passa a noite todinha com a molecha dentro da cabeça. Seu marido lhe deixa. Você não sabe o que foi. Quem diabo quer? O marco na pessoa é bonito, meu filho. É bonito. Contudo. Você ficou bonito. Ah, pois. Eu vou te falar com você. Você tá mais bonito do que eu. Aí tem moleque que pergunta. Por que meu marido me deixou? Quando lhe deixa eu dar uma touca dessa na cabeça a noite todinha? O marido não deixa a mulher assim, não. Deixa. Essa mulher não fazia com a coadeira de banda. Nem com a coça de cão. Mas se ela fazer, ele não anda deixando não, meu filho. Fecha o olho. Olha a cicatriz. Como foi que ficou, gente. Ela tirou os pontos. Porque faz uma semana. Tá vendo? É, faz. Então, sete dias. Abre o olho pra gente ver. A diferença. Diga aí. Quando tirou. Puxa. Essa cirurgia ficou muito top, viu? Depois de eu me recuperar da maria. Eu me torno uma pessoa de 15 anos agora. Ah, também 15 anos é demais. Ontem fiz manutenção no meu mega. Coloquei um cabelo. Que não tem pra irmãs do Lady. O cabelo tá batendo os pés. Minha Nossa Senhora. Acho que o que eu posso estar é agora. Ou não? Hoje foi dia de manutenção no meu mega. Ai, tô parecendo uma mulher gestante, né, Nalva? Vim pra melhor. Olha, eu tava dizendo a Nalva. Camarada, sai de massa aí, ó, gente. Pra fazer uma manutenção do mega em João. Pessoa profissional tem que ser muito boa. Tem, né, né? Ela tem que ser muito boa. E sabe por que eu faço com ela há um bom tempo já, gente? Porque meu cabelo mesmo. As pessoas só sabem quem é mega. Porque sabem todo o processo de transição. Mas quem não me conhece, sempre elogia o meu cabelo. A maneira, o método que ela coloca. Bem fininho, bem fininho. Enfim. Esse cabelo tá lindo. A gente ia fazer uma iluminação, mas eu fiquei com muito medo. Acho que na próxima... Na próxima a gente faz? Na próxima talvez um loiro vem aí. Não sei. No dia de domingo. É. O domingo. O domingo. Gente, essa é minha melhor. Essa é minha melhor. Nalva Araújo é a maior que eu conheço até agora. Então, vamos lá. Tchau.